Quase descendeu uma posição, levou problemas ali. Já veio de novo a bola fechada, Rafael, deu um tapa na bola. Completa a Ibsen, escandeio pro Palmeiras. Enquanto dava a pinta de cruzamento, a bola veio direto ali em cima do goleiro do Santos, do Nova Iorque. Já tinha dado aquele passinho à frente esperando o cruzamento, a bola veio em cima dele. E o Filipão que mandou, falou, bate pro gol. Passamento pro Ibsen, o Thiago Heleno, tirou, caiu sentado. O Ibsen assistiu outra vez o Thiago Heleno, outra vez o Ibsen. Tocou pro Borges, grande bola, Allan Kardec, vem abatido, desvio do Henrique, a bola vai fora. Escandeio pra equipe do Santos. Thiago Heleno tirou uma, caiu sentado, tentou tirar a segunda, não conseguiu. Ibsen, Borges, e aí a finalização do Allan Kardec, de novo. O Henrique estava ali para bloquear. E olha ali chegando no meio, o Ibsen ainda pequena área apontando, né? Era em mim, era em mim essa bola. Henrique acompanha, boa, a bola pra velocidade do Michael Leite. O contra-ataque do Palmeiras é bom. Carmona dentro da grande área, a bola passa à frente do Rafael, vai embora. A velocidade do Michael Leite, ele tentou finalizar, né? Ele tinha o Pedro Carmona chegando lá do outro lado, mas o tiro foi pro gol, né? Porque ele não pegou legal na bola. Acabou errando o bom contra-ataque do Palmeiras. Tá bem, cruzamento, bola alta no meio da área, o desvio na trave! Allan Kardec cabeceou, cabeceou no chão, né? Veja de novo, a bola quica no chão, bate no travessão, vai embora. Deola completamente batido, a grande chegada do Santos, você tá vendo, olha só. Tava livre o Allan Kardec. E aí pensou na escolinha, me ensinar a cabecear pra baixo, pra tirar o... Olha o cruzamento de Léo pra dentro da grande área, desvio, Deola! Sobrou pro Danilo, lá na direita, vem cruzamento, tira de cabeça o Henrique. Olha o Danilo, uma cobrança. Bola ali pra dentro, darei o toque do Durval, Deola pegou, largou, tira de qualquer maneira, Chico! Durval cabeceou e de novo, Deola fez uma defesaça, você vai rever. Olha aí, o Durval de cabeça lá no chão, bola difícil. Enquanto o Durval já tava ali chegando pra dar outro bico na bola, o Chico mandou pra esse canteio. Deola tendo que trabalhar mais nesse segundo toque. É direito, olha o levantamento na área, subiu o desvio do Borges! Gol do Santos! É de Borges! O artilheiro do campeonato ficou aquela dúvida, põe pra fora, não põe pra fora, sigo com o jogo. O Léo preferiu seguir, trouxe pro pé direito e cruzou milimetricamente para Borges! Sozinho, sem marcação no meio dos zagueiros. Desviou apesar do esforço do Deola, a bola foi pra dentro do gol. Na marca de 30 minutos, o Santos do artilheiro Borges sai na frente. 1 a 0, Santos em cima do Palmeiras. Caio tinha dito agora um pouquinho, só dá Santos no segundo tempo. E até que o Borges marcou seu vigésimo golo com a tric. Pro Fernandão, na entrada da área, ganhou a dividida, batida, espalma, Rafael! Defesaça do goleiro do Santos na finalização do Fernandão. Você vai ver de novo aí, ó. Uma pancada com a ponta do dedo, uma defesa impressionante do goleiro do Santos. Boa jogada do Fernandão, hein? Tirando ali o Bruno Rodrigo, mandando uma bala pro gol. Defesaça do goleiro Rafael, evitando o empate.